Machadinho do Oeste não para de crescer. E o Sicred chegou para apoiar e fomentar ainda mais o desenvolvimento local, econômico, social, na cidade, no campo, desde a agricultura familiar ao agronegócio de médio e grande porte. E agora estamos mudando nossa agência Sicred para um espaço maior, mais moderno, seguro, com estacionamento. Vamos fortalecer ainda mais a nossa parceria e relacionamento com você associado e a comunidade. Legenda Adriana Zanotto